E aí galera, beleza? Aqui é o Cagito, me conhecido como Phantom Pumpkin, a Demi do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. E hoje a gente trazia pra vocês a partida da grande final da Pimber League, a partida contra o Bear Star. O Bear Star, esse mesmo Bear Star que vocês estão pensando, o outro YouTuber, que como eu já falei antes, vocês devem ir lá conferir ele. A gente até faz série junto aqui, no meu canal, no canal dele, o Random Cast, a gente vai revezando aí. Mas enfim, não é esse assunto do vídeo, o assunto é ver realmente a pancadaria nessa final. E se você quer entender o time que eu tô trazendo, vai dar uma olhada no vídeo de hoje mais cedo, que eu coloquei exatamente porque eu tô trazendo cada um dos meus Pokémon. Eu só mudei uma coisa, eu mudei o meu Memo Swine, eu botei uma atriz da Lonely e tirei dois IVs dele em defesa. E aí todo o resto de IVs que sobrou da Speed eu coloquei tudo em defesa especial pra que ele tenha mais defesa especial do que defesa, como vocês podem ver aí na tela. Por quê? Porque ele ativa o... O download do Genesect no ataque, que é o que eu quero. Não quero o ataque especial dele alto, porque se ele aumentar o ataque especial, a Jalicente não lida mais com ele como deveria. O Jalicente, inclusive, vai estar bem sobrecarregado nessa partida, é o que eu tenho que tomar bastante cuidado. E eu falei que o Deoxys tinha Flamethrower, não tem não, tem só Fire Punch, eu confundi, achei que ele tinha Flamethrower, mas não tem, mas isso não interfere em nada no meu Team Build, porque ele com certeza vai ter deixado a Ball Dark Pulse pro... Necrosmo. E eu precisava do investimento no Bulu, de qualquer jeito, pra sobreviver ao Psycho Boost. Então... É... Foram essas mudanças, o time dele vem com... Exatamente o que eu falei no vídeo de preparação, eu falei que ele iria trazer Deoxys, Genesect, Haunt Crow, Finny e Hadeslash. Falei que tinha só dúvida entre Komou ou Glyscor. E... Ele trouxe o Komou, que eu acho que era até melhor do que o Glyscor mesmo. Stealth Rock deve estar no Komou, provavelmente deve estar no set de Komou, com Iron Defense. E... É... Com Iron Defense, Body Press, Thunder Punch e Stealth Rock, eu tô imaginando, mas enfim. É, olhando... Eu tô imaginando desde o início começar com o... Com o Glyscente, acho que... Porque ele deve começar com o Genesect pra tentar quebrar o set do Mamoswine, eu tô imaginando. Então o Glyscente seria o meu melhor check pra esse Genesect. Então eu acho que... É o melhor que eu tenho a fazer. É... Eles estão falando pra entrar no Discord e não dá, eu tô gravando. Estou gravando... Não consigo entrar no Discord. É... Estou pronto, gente, tá? É... Vamos lá. Eu tô com medo de ele começar com o Glyscente e eu meio que me ferro com o Glyscente, mas eu acho que minha jogada ainda tem que começar com o Glyscente. Porque se ele começar com o Deoxys, não vai... Deve ser Focus Session, não deve ser Life Orb e aí o meu Glyscente lida com ele. Só não lida se for Life Orb. Se for Life Orb eu tô numa situação bem complicada logo de início. Mas enfim. Vamos lá. Já ele sente lead. E vamos torcer para... Eu realmente acho que o que mais é com o Genesect. Acho que a melhor lead dele é o Genesect. Ele pode dar o turn em tudo no meu time. Ele tem um ativo muito bom contra mim. Então eu acho que está tranquilo. Como eu falei, o Genesect vai conseguir o boost de ataque contra o Medialicente, então ele não deve conseguir fazer nada contra ele. Porque a cover de elétrica dele é Thunderbolt. Nossa senhora, é sério. Tá, mas ok. Era a situação que eu falei. Eu não acho que o Life Orb começou com o Deoxys. Porque se ele começou com o Deoxys, provavelmente ele ia Focus Hash. Porque senão ele morreria por esse Shard. Então... Eu vou aqui para enfraquecer esse Deoxys. Se ele dá um cycle boost de modo, esse Life Orb, ele vai matar o meu... Ele tem uma chance de matar o meu Glyscente. E vai ser bem triste, sem dúvidas. Mas, como eu falei, eu não acho que esse é o set dele. Realmente não acho. Boa jogada da partida dele, começando com o Glyscente. Ele vai direto para o Taunt, beleza. Ele deve ser Sesh. Exato, ele é Sesh. Eu vou me livrar desse Deoxys. O Deoxys é Rjikan. Ah, não. Eu não vou fazer isso, não. Ele vai descer a Frock aqui. Eu preciso do meu Glyscente por causa do Komu. Eu não vou tomar esse dano. Se bem que ele vai dar Stealth Rock, né? Provavelmente. Hmm, mas ele quebra o meu Sesh. Não, eu vou... Direto para o Mammoth Swine aqui. Se ele der cycle boost, tudo bem. Porque eu dou esse Shard. Provavelmente impessa o Rocks da parte dele. O Komu, então, não deve ser o Rocks. Calma, pensa melhor um pouquinho nisso, Kai. Vale a pena? Ele é Sesh. Quanto que ele vai dar no meu Glyscente? Ah, Glyscente. Contra Deoxys. Ataque. Sem Life Orb. Psycho Boost. Não, calma. Tem uma coisa errada. Glyscente. Com Psycho Boost. Não, tem uma coisa errada. Ah, estou batendo duas vezes com Psycho Boost. 50, 70. Eu acho que é muito dano para eu tomar, que eu não quero tomar. Eu acho que eu entro com o Mammoth Swine e dou esse Shard. Eu tenho o meu Sesh intacto, hein? Se ele der Psycho Boost, vai me trazer para o Sesh, que pode ser meio chato. Mas, enfim, eu vou só clicar esse Shard. Eu não vou arriscar nada. Putz, ele tem... Eu esqueci do Taksim Speed, né? Nossa, eu choquei muito essa partida já. Eu comecei muito já chocando essa partida. Era para eu ter entrado com o Bulo. Por que eu não entrei com o Bulo? Agora ele vai ter Rocks e eu não na partida. É, mas pelo menos ele não... Não vai dar dano aqui, mas... Nossa, eu comecei já jogando muito mal essa partida. Foi para outro Taunt, beleza. Ok, sem Rocks por enquanto. Pode ser que o Rocks esteja no Komo ainda. É, mas... Tá, eu perco o Bama Swine, mas eu me livro do Deoxys. Eu acho que é uma troca ok para mim. Ainda mais que eu sei que ele era o único Bama Focus 7 no time dele, porque não pode repetir item nesse torneio. Mas, nossa... Eu esqueci completamente do Taksim Speed. E eu sabia de que ele tinha Taksim Speed. Eu pensei, não, ele vai ter Taksim Speed. É... É besteira da minha parte. Mas o Jelicente ainda tem uma chance muito boa de ganhar essa partida. Ele entra com o Haunt Crow direto. Eu acho que minha entrada aqui... Não tem muito o que fazer. É o Hyperior. Ele pode prever e ir direto para o Max... Knuckle. Pode ser uma jogada. Mas, enfim, ele vai direto para o Danamax, que para mim é ok. Max Darkness. O que que é esse dano? Hyperior. Hyperior. Contra... Haunt Crow. Life Orb. Nada, não é anti-Dynamax. Max Darkness dá 559%. Se ele for físico, que foi o que ele deu, né? É... Foi o que ele deu. Se ele for especial, 252... Modest Dark Pulse... Modest Dark Pulse... Dark Pulse... Daria mais. Daria mais. Então ele é físico. Eu sobreviveria mais um. Se eu der o Danamax. E se eu der o Danamax, eu vou dar o suficiente nele. Eu vou para essa jogada. Eu vou pegar o Danamax. O Danamax não vai me matar. Exato. E eu devo matar ele aqui. Eu espero com esse Danamax Rock Fall. Maravilha. O meu ponto é ganhar com o Necrozma. Então assim, me livrar desses Pokémon que batem os perfeitivos no Necrozma me ajuda bastante. Eu perco meu Danamax com o Hall Lucha, sem dúvidas, mas eu acho que eu estou tranquilo por enquanto sem o Danamax no Hall Lucha. Eu precisava me livrar desse... com o T-Crow. Eu acho que era muito necessário fazer isso. Eram os Pokémon que batem no meu Bulo, por exemplo. o meu Bulo está começando a ficar um pouco melhor. Principalmente se eu consigo enfraquecer o Genesect ou o... Age Slash. E tipo, eu tinha que ter feito essa jogada. Porque olha, se ele tivesse dado Max Knuckle matado o meu... Hyperior. E... perto ele pode dar Scald aqui, né? Isso vai ser bem ruim pra mim. Se me queimar. Se queimar meu Bulo. É isso que eu estou pensando. Se vale a pena entrar com o Bulo aqui. Ou só sacrificar o meu Hyperion e ter um Sec depois. por o Genesect. Eu posso entrar com o Genescent também, né? Ah, o Genescent é importante nessa partida. Muito importante. Não dá pra entrar com ele. Ele vai me matar com Scald aqui. Ah, cara. Eu não posso entrar com o Bulo e tomar o Scald. De jeito nenhum. Eu posso perder a partida se eu fizer isso. Eu não vou fazer. Vamos só pro Max Lightning. Deixa ele dar Scald. Não vou arriscar o Burn no Bulo. Não vale a pena. The Leftovers. Vou entrar com o Bulo. É o Bulo a minha jogada aqui. E clicar só Horn Elite mesmo. Eu vou dar um bom dano em quase tudo. Eu estou com medo de entrar com o E-Slash. Por isso eu não quero dar Super Power. Ele pode estar tanto com o E-Slash quanto com o... Quanto com o... Ok. Esse é o melhor caso possível pra mim, na verdade. Sub Value Drone, provavelmente. Eu tenho turno suficiente de Dazzling Gleam pra que... Caso ele me mate aqui com o Poison Jab eu... entro com o Raul Lucha e ganho. Então eu não estou me preocupando muito nesse momento. Ok. No livro do Balloon no E-Slash que não faz diferença. Inclusive é bem ruim porque ele vai recuperar aqui com o Grass Terrain. Eu preciso ficar clicando... Eu acho que minha jogada é entrar com o Jelly Sant que tem o Kassib Berry. Vai aguentar um golpe do E-Slash. A Lucha está em uma posição interessante também aqui porque ele não vai morrer por um golpe do E-Slash e eu posso dar as Swords Dance se necessário. Eu tenho o Kassib que me ajuda. Eu estou com medo que vai acontecer a mesma situação que aconteceu no primeiro jogo e que foi o que me fez perder a partida. Que é eu não conseguir entrar com o Necrosmo no momento que eu quero. Beleza. Boa jogada para vir do Kassib aqui. Mas eu estou tranquilo aqui porque é mais ou menos o que eu quero. poder ficar clicando o Giga Drain nessa Tapu Fini para deixar na range do meu Necrosmo. Um Blast vai dar zero mas pode diminuir meu ataque especial mas também pode dar o Cursed Body que é ótimo para mim. Eu vou continuar clicando o Giga Drain eu não tenho medo do Genesect nem um pouco. Tá, eu estou tranquilo. Esse é o dano que eu estou precisando dar na Fini sem dúvidas. Ok, dou um pouco de dano no Komu. Vou clicar deslindo limpo que o Thunder Point vai dar muito pouco em mim. Me dê o livro do Komu. Estou sem Taunt. O Genesect só me mata Sleep for Life Orb. Widslash não me mata. O que é muito bom. E a Genesect é meu Win Condition nesse momento. Não é meu Win Condition mas ela é muito importante para mim ainda, eu acho. Mas ela é importante porque ela lida com os três Pokémons que sobraram. Então eu estou bem tranquilo aqui nesse momento deixando a Genesect em campo contra qualquer um dos Pokémons de mim dele. Eu não consigo desligar. Eu não consigo desligar, né? Não consigo sim. Não, não consigo desligar o time. Foi mal o ditar. Vou dar Strength Step primeiro para recuperar toda a minha vida. Uhum. E começa a clicar Shadow Ball. não tinha revelado o Strength Step ainda que foi importante. Ditar desliga o timer por favor. Eu estou ficando desesperado. Não vai me matar o Shadow Ball. Isso deve matar ou ficar muito perto de matar. Matei o Widslash. Beleza. Ok. O Widslash desligou o timer eu me sinto muito melhor com isso. Eu estava desesperado que eu ditaria da timeout. Download. Ok. Ele só me mata se for Life Orb. que não parece ser. E eu recupero toda a minha vida aqui. E agora eu acho que o GLC ganha a partida. Porque a Fini não ganha de mim num contra um. Ainda mais com o drop de defesa especial que me ajudou bastante. Ele vai dar Taunt. Não me importo muito. que eu acho que não tem nada que o Genesex pode fazer que vença essa partida. Mais um disable. Porque o Giga Drain dá zero, né? O Giga Drain acho que dá zero. O Shadow Ball dá zero agora. Se ele tiver... Eu acho que ele não tem Shift Gear porque ele está com um set especial. Então assim, eu vou só esperar que eu consigo o drop de defesa especial também que ajuda. Eu vou dar só Strength Zap. Mais um disable. Cursed Body é roubado. Cursed Body é roubado demais. Nossa, eu vou entrar com o Necroz no Gafford. O Bug Buzz vai dar zero. Vou clicar Dragon Dance. No Shift Gear dele, ok. Posso dar Morning Sun porque eu posso. E vou clicar só no Coffee aqui porque eu sobrevivo dois Bug Buzz mesmo se ele der o drop. Sem que deu nada esse Black Belt, né? esse Knock Off quer dizer Bug Buzz de novo. Eu vou garantir aqui. Eu vou fazer o safe, tá? Pra ganhar essa partida. A ideia era usar Stack Boost. Como assim, Stack Boost? Como assim, Stack Boost? Ah, eu consegui Stack Boost. Mas Ah, tá. Ele queria o Boost do Special Attack. Eu sei que você queria o Boost do Special Attack. Olha o meu Team Builder. Eu botei o meu Monsony Lonely com menos IVs pra você não conseguir a desgraça desse Boost de ataque especial. Não, você não ia ganhar esse Boost de ataque especial. Esquece. Eu não ia deixar sem me destruir com esse Boost. Ih, GG, Titar. Valeu pela partida. Ih, GG, Titar. Valeu pela partida. Ah, conseguimos. Conseguimos. Valeu, Titar. Primeiro de tudo, valeu, Titar. Muito obrigado mesmo pelo final. Se você tivesse ganho, eu teria ficado muito feliz também. Você merecia também. De verdade, valeu mesmo pela partida. Curti muito. E agradecer a todo mundo da organização da OpenBR. Eu não vou acabar o vídeo por aqui. Eu vou só dar uma pausa. Eu vou esfriar a cabeça e eu quero falar com vocês um pouco depois. Se vocês quiserem participar do vídeo depois, pode ser. Se vocês quiserem sair do vídeo agora, se vocês quiserem sair do vídeo, tudo bem. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho depois. Se vocês quiserem ficar, beleza. Mas eu não vou ficar falando agora porque eu acho que eu não estou em estado emocional bom o suficiente para isso nesse momento. Só primeiro só agradecer mesmo por enquanto e depois eu faço os agradecimentos direito. Beleza? Até já. Bom, estou aqui de volta. Passou algumas horas já da final. Acho que já passou aquela emoção final, digamos assim, logo depois da partida. E eu vou tentar não me alongar muito aqui até para o vídeo não ficar muito longo. Eu só queria realmente dar uma... dar meio que a notícia para vocês. Eu vou explicar melhor. Como eu falei, eu pretendo fazer um vídeo de retrospectiva. Como eu falei já no vídeo de preparação. E aí lá eu acho que vou explicar mais detalhes isso. Mas assim, para quem não se importar lá, acho que melhor vir aqui para abranger mais pessoas. Mas o que eu queria falar é que eu queria aproveitar esse momento que eu acho que é o mais propício possível para anunciar que eu vou estar dando uma pausa nas ligas de draft. uma aposentadoria temporária, digamos assim. Eu vou ficar pelo menos um ano sabático aí sem disputar a liga de draft. Eu sei que é uma pena porque eu acho que nunca teve uma liga de draft com um envolvimento tão grande assim do canal. Foi um vídeo de views alto, as pessoas gostaram de assistir, interagiram com os comentários. E eu fico um pouco triste com relação a isso. até porque logo depois de ganhar você bate aquela vontade de continuar, sabe? Mas não era algo que estava fazendo bem para mim. Sinceramente, era algo que estava tendo um impacto bem negativo na minha vida. Eu estava levando muito mais a sério do que eu deveria levar. Eu acho que essas partidas, os playoffs, eu dei uma atenção muito grande para ela que eu não... Como eu falei, acho que consumiu demais de mim. Foi um cansaço mental muito grande que eu... Como eu falei, não estava certo isso, sabe? Eu não deveria ter botado tanta pressão assim em cima de mim como eu botei. Depois que eu comecei principalmente aquele 1-3 na liga, eu... Eu não estava legal, sabe? E aí, eu não estava me sentindo bem. E assim, das duas, uma, ou eu estava mal porque eu estava perdendo e não estava me preparando bem, ou eu estava mal porque eu estava gastando tempo, gastando... um tempo, ficando ansioso para partidas que era para ser divertido, sabe? Isso era para ser uma diversão só. E acho que faz um tempo já, não é de agora, que eu não estou me divertindo com liga de draft. Eu estou fazendo isso mais como uma obrigação do que qualquer outra coisa. e, como falei, não é algo que eu quero. Não mesmo... Pokémon é para ser divertido, Pokémon é o meu hobby, eu não trabalho com isso, eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu não ganho dinheiro jogando Pokémon. Eu tenho patrocinio da Bazar, sim, mas a Bazar é mais... Eu ganho as coisas de graça, eu não ganho dinheiro da Bazar. Eu ganho inscrições de graça em torneios, eu ganho os jogos de graça, mas eu não ganho dinheiro. Então, assim, não é para Pokémon ser assim. E estava sendo. Então, eu realmente quero tirar esse tempo para me acalmar. Eu vou acabar o GBC, obviamente, eu não vou desistir agora do GBC, eu vou esperar o GBC acabar. E vou descansar, passar o tempo, esfriar a cabeça, para ver se eu consigo retomar essa alegria que eu tinha de jogar liga de draft, que é o que realmente deveria motivar qualquer um que está jogando esse jogo. E é isso, eu vou... provavelmente vou dar mais detalhes no vídeo de retrospectiva, se vocês se interessarem. Óbvio que a retrospectiva não vai ser eu falando que eu estou me aposentando de liga de draft, vai ser só pontuando o que aconteceu nos bastidores entre as partidas, para vocês entenderem melhor como foi esse desenvolvimento, como eu fui chegando até onde eu cheguei. Fiquem tranquilos, o vídeo de retrospectiva, como eu falei, não vai ser só isso, acho que vai ser muito mais focado na retrospectiva mesmo, mas em alguns pontos eu vou citar aqui, uma coisa aqui e ali que me fizeram chegar a esse ponto, que na verdade já estava assim com uma pulga atrás da orelha desde antes de começar a temporada, já estava pensando que isso poderia acontecer, aí essa temporada tanto do GBC quanto do PBR só me confirmaram o que eu estava imaginando. Então assim, eu espero que vocês entendam, eu sei que provavelmente não vai ser a decisão que vocês vão gostar mais, eu entendo vocês como alguém que como que alguém que assiste eu ficaria triste também se eu gostasse de uma série e a série meio que acabasse por um tempo, mas de verdade eu realmente espero que vocês entendam que é algo que pegou mais no mental do que qualquer outra coisa e eu acho que é nessa hora que eu tenho que me preocupar um pouco mais comigo do que qualquer outra coisa. Mas é isso, só fechar aqui então o vídeo agradecer ao BRTAR pelo final adorei ter jogado o final contra você de verdade não sei se teria tido uma final melhor e também quero agradecer aos administradores da OPR League por ter administrado muito bem essa temporada acho que deu tudo certo rodou perfeitamente agradecer a todos meus adversários nessa temporada e mesmo os que não foram meus adversários mas que participaram a temporada a temporada foi muito boa com um nível muito alto e eu fico muito feliz de ter ganho fico bem orgulhoso de mim mesmo de ter ganho e é isso obrigado a todos por terem assistido espero que vocês assistam o finalzinho do GBC também tenho entre mais um ou três jogos agora é mata-mata então pode ser que eu seja eliminado na próxima partida pode ser que eu chegue na final de novo nunca se sabe mas é isso obrigado por todo mundo que assistiu essa temporada e falou tchau 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 tchau